Olá galera, quem é que está falando de Madrex e eu estou de volta com mais um episódio aqui na nossa série da Master Liga Leicester City contra a Arsenal FA Cup, jogo decisivo, muito difícil, contratações rolando, muita coisa acontecendo, meu Deus do céu, esse jogo aqui é de tirar o fôlego, vai ser um jogão, o Arsenal tem um time que nem preciso falar nada, está em primeiro na Barca da Real League e agora na FA Cup contra o Leicester, temos que jogar tudo que a gente nem sabe jogar, vamos jogar aqui, vamos voar nesse jogo, aqui para tentar vencer aí a equipe do Arsenal que tem uma equipe extremamente forte, vamos embora, o jogo começou, posse de bola com o Leicester, estamos jogando em casa, vamos ver o que acontece, grande jogador, Elbeck, ele vai jogar bola ali lá em cima, não jogou, Chamberlain, Debussy, joga bola com o Santi Garzola, olha a chance do gol, Elbeck, que jogada do time do Arsenal com o Elbeck, que jogada cara, que golaço, passes ali, a triangulação dos caras foi muito boa, e cara, não deu para nós, né, essa chuva tremenda de novo, está nos atrapalhando, só tem chuva, já tem chuva nesse pés, pelo amor de Deus, que golaço, hein, cara, olha, o Santi Garzola jogou com o Elbeck, nem sei se estava impedido, hein, vai fazer o que? Muito rápido, Chamberlain, joga, taca a bola, o Santi Garzola, com ela, joga a bola com o Santi Monreal, joga a bola com o Elbeck de novo, Elbeck com o Santi Garzola, pode tapar para o gol, tira, Chamberlain, mas a bola fica com o Elbeck aí, cantei, Chamberlain, não consegue cortar não, olha a chance do gol! O gol do Arsenal, Chamberlain! Mas é aqueles gols, né, aqueles gols de bate e rebate, que não dá para entender porque que sempre sobra para a CPU e eles sempre fazem um gol nesses lances, cara, eu não consigo entender, nem só vou entender isso, cara, olha só isso, olha só esse replay, a gente tirou a bola muitas vezes, cara, aí ficou com o Elbeck, aí chegou o Kanté, tirou a bola, mas não tirou, aí perdeu a bola para o Carlão de novo, aí depois vem o Jamerson tentando chutar, não chutou, e a bola sobra certinho para o Chamberlain, chutou para o gol, é gol, aí não tem como, né, cara, aí não tem time que segure eles, né, aí é impossível. Garzola, joga a bola com o Klan, com o Klan, abre o jogo com o Chamberlain, sem pegar é perigo, não pegou, final de primeiro tempo, galera, Leicester City 0, o Arsenal 2, vale lembrar que na FA Cup é apenas um jogo, cara, a gente está sendo eliminado sim para o Arsenal, o Arsenal está jogando muito e a gente não tem quem colocar, né, cara, está certo que o Arsenal está com um espírito melhor que o nosso, mas isso não é uma desculpa, cara, a gente tem que vencer de qualquer forma, não tem quem colocar porque a gente está sem jogadores, por isso que é mal, vem de todo mundo e não tem, não contratei ninguém, isso que é ruim, a gente tem que contratar porque senão complicou, começou aqui o segundo tempo, vamos ver o que a gente consegue fazer, será que a gente consegue recuperar? Vamos conferir. Ó o Beck vem tabelando, com o Sanches, olha o Sanches do gol, é o Beck, opa, opa, o Beck, tira, ô, Delaete, quer fazer gol contra o voado? O que foi isso? Escantei para o time do Arsenal, pode cruzar, se cruzar é perigo, cruzou, olha a chance do gol, tira a defesa do Leicester, Churubi entra no jogo, vai com o Dybala, olha a chance do gol, Dybala, Dybala já atrasou a jogada, já atrasou a jogada do Dybala, mas a bola ainda continua com o Leicester, joga a bola com o Kazak, consegue o giro, girou bem, mais um drible, consegue o drible, indo o drible, o Kazak vai fazer o gol! GOOOOOOOL do Leicester City! O Kazak é o nome dele, em japonês, o jogador está jogando muito, o Kazak, que gol lá, o seu pai do Kazak, dando esperança para o time do Leicester, porque se fazer o gol agora, vai para a prorrogação, e depois seguida de pênalti, e vai tentando aí se classificar de qualquer forma, o time do Leicester fazendo esse golzinho aí, será que vai dar? Vamos ver, vamos conferir, time do Leicester é guerreiro, aí o Degoshi rolando para sair, vai entrar na guarda do Chambers, e vamos embora, vamos embora, falta 10 minutos para acabar o jogo, vamos ver se a gente consegue fazer. Joga a bola com o De La Ette, boa bola, olha o contra-ataque, olha a chance do gol, olha a chance do gol, De La Ette com a bola, joga a bola com o Kazak, olha o Kazak, esse é o drible, consegue, olha a chance do gol, pega a check, olha o rebote, olha o Kazak, chuta para o gol, a bola vai para fora, eu não acredito. A chance do gol de empate, o time do Leicester, o Kazak fazendo uma grande partida, o Kazak fez uma defesa excepcional no rebote, o Kazak chutou de novo, a bola bateu, foi desviada? Foi desviada ou não? Foi, é escanteio galera, é escanteio, a chance do gol, o que está na cobrança? É o Fux, ele sabe cobrar, vai lá Fux, vai lá Fux, cobrou Fux, olha a chance do gol, Chimelchon, de cabeça, a bola fica com o Chilup, olha a chance do gol, Chilup, fica com ela, joga a bola ali, com o Fux, Fux com o De La Ette, pode cruzar o De La Ette, vai cruzar, cruzou a chance do gol, olha a chance do gol, para fora, não! A bola foi para fora, a pressão do Leicester City no final do jogo, que emocionante esse jogo, aí o Dybala desesperado reclamando com o time, cara, eu não acredito que o Leicester City foi eliminado nessa partida da FA Cup, o Arsenal jogou muito, mereceu, só que a gente mereceu o empate também, né cara, mereceu o empate, aí o melhor da partida foi o Welbeck. E agora foram definidos, né galera, os próximos confrontos da FA Cup, aí o Chelsea vai enfrentar o Liverpool, depois ali no próximo confronto vai ser o Tottenham contra o Huck City, olha o Huck City, passou de bastante nos times aí, fortes, né, aí o Manchester City vai enfrentar o Burnhamouth e o Newcastle enfrentando para o Arsenal, cara, infelizmente o time do Leicester ficou para trás, a gente jogou muito contra o Arsenal, cara, mereceu o empate, pena que não aconteceu, porque o Arsenal tem um time muito forte, ele conseguiu fazer o resultado aí no primeiro tempo, segurou, e fez bacana aí, conseguiu fazer o seu resultado, cara, infelizmente a nossa eliminação. E está aí, como sempre, o Lionel Messi ganhou o jogador mundial do ano, é normal, né cara, esse cara ganha tudo, até no videogame é papatito no YouTube. Galera, comecei a ficar preocupado porque agora o Begovic e o Casemiro não aceitou a proposta, quem aceitou aqui foi o Casemiro, diminuiu o salário dele agora de 8 para 8 milhões, foi uma reduzida bem legal, hein cara, eu acho que vale a pena a gente investir aqui no Iguaí, ele tem 29 anos, 86 de overall, vai dar muito certo aqui no time do Leicester, hein cara, vai dar muito certo mesmo, a gente vai ter que tentar fazer outras contratações também, mas eu acho que o ataque eu vou fechar, cara, 64 milhões, eu vou contratar o cara, porque o cara joga muito, velho, ainda não tem como, a gente tem que contratar, tem que contratar esse cara, velho. Vambora, vambora, Lester, vambora, Iguaí contratado, agora a gente tem mais uns 100 milhões aí, porque tem o salário dos jogadores, então a gente tem que contratar outros jogadores, vamos ver quais jogadores eu vou tentar contratar, né, já que o Casemiro não quis nem o Begovic, a gente precisa de um goleiro e precisa de um meio campo ali, urgentemente. Aí está o Iguaí, galera, entrando para o grupo, o grupo do Leicester City, grande contratação, tomara que ele faça muito gol, cara, tem que fazer muitos gols, porque senão, né, não vai valer a pena essa contratação, e o Bob Drake com esse cabelo estiloso dele é demais, hein. Bom, galera, é isso nesse episódio também, enquanto aí a gente não conseguir contratar mais jogadores, eu não posso ficar avançando as partidas assim, né, a gente tem que ter umas renovações aí de elenco, tem que estar precisando muito. Nossa próxima partida vai ser contra o Sunder, aí no campeonato da Barques Premier League, depois contra ali o Burnham Elf, aquele time ali, provavelmente é o Burnham Elf, então a gente vai ter dois adversários relativamente mais fracos, mas geralmente quando a gente joga com a equipe mais fraca, a gente perde aí os jogos, né, mas enfim, galera, é isso que eu queria trazer para vocês, não esqueça de deixar seu like, adicionar os favoritos, e para você ainda que não é inscrito do canal, se inscreve aí para ficar por dentro de tudo que rola aqui, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!